Música Sangu nilipokuwa mdogo, nilikuwa naibenda pani Madaftari yangu ya shure, mimi na chungi ya tesi Angadil kiloku mdo Sangu nilipokuwa mdogo, nilikuwa naibenda pani Madaftari yangu ya shure, mimi na chungi ya tesi Akola popyuka, kibala mausi itulia Ukomana bandini naweza, naweza, naweza mini Ukomana bandini naweza, naweza mini Madaftari yangu ya penerimu ya tesi Madaftari yangu ya tesi Akola popyuka, kanyo kazana Amor que é amor e amor é amor Amém. 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 O Íya basta o que você quer fazer O que você quer fazer Você quer fazer isso O que você quer fazer Jesus quer fazer Você quer fazer isso Que você quer profissão sem fim おい! Olha, olá Eu espero que você te abra O que você quer dizer Músี Músia 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 Número 5 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL